Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Shopping Center da cidade, abriram mais um centro de testagem, que vai ajudar a dividir a demanda pelo serviço no município. As pessoas são encaminhadas ao local após atendimento nas unidades básicas de saúde, ou seja, a porta de entrada continua sendo a UBS, pois lá a pessoa passa por uma triagem. Foi o que fez Tatiana Castro. De inicial foi diarreia, febre e moleza. A gente costuma procurar fazer o teste ou procurar o médico a UBS, só quando já está um pouco mais grave ou quando já tem passado vários dias, você pode até ter passado, contaminado outras pessoas achando que não há nada. Mas também pode ocorrer a questão de ser somente uma virose, ser somente uma gripe ou qualquer outra doença que não seja Covid também. Mas o mais importante é procurar mesmo assim que tiver os primeiros sintomas, os primeiros dias. Para a coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, a parceria com o Shopping Center vem ajudar de forma grandiosa o município, nesse momento em que todos precisam dar as mãos. A superintendente do Caxias Shopping afirma que a parceria vai acontecer enquanto a gestão municipal precisar. O aumento do número de casos significa um automático aumento da necessidade de testes. E um só local, ele estava absorvendo, ele não estava conseguindo absorver toda a demanda. Daí a parceria nos viabilizou a abertura de mais um ponto de testagem, bem como o drive-thru da vacina. Então assim, se precisar, até o final do ano, próximo ano a gente vai estar aqui sim junto, porque o que nós precisamos é combater esse vírus.